Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha Com o Magalhães pra falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso Galera, quarta-feira é dia de Copa do Brasil e Libertadores da América Quinta rodada da fase de grupo, brasileiros jogando Brasileiros perdendo, brasileiros ganhando Time se classificando na Copa do Brasil E tem muita coisa pra falar Agora, vamos falar do jogo do Flamengo Flamengo e LDU, lá na Altitude De novo Flamengo jogando na Altitude Só que na primeira vez que Flamengo jogou na Altitude, quando São José, ganhou Agora, joga na Altitude de LDU e perde E merecido O Flamengo perdeu, merecido Mas tem um detalhe Tem um detalhe que eu vou falar Com vocês, meus amigos torcedores do Flamengo e daqueles que vão zoar Agora, a zoação é livre, não tem jeito, a torcida vai ter que aguentar Vão zoar É, torcida do Fluminense vai zoar O Botafogo vai zoar A do Vasco vai zoar também, mas foi desclassificada na Copa do Brasil Ganhou, mas foi desclassificada Mas vai ter que zoar O nego vai ter que zoar o Flamengo, não tem jeito É, mas antes de falar do meu pensamento, da minha visão desse jogo Que talvez, talvez não, com certeza a torcida do Flamengo não vai gostar do que eu vou falar E alguns talvez não vão nem entender direito Vai falar, pô cara, tu tá entrando em contradição Mas foi o jogo que eu vi Antes de eu dar a minha análise Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Comente Ative o sininho Divulgue o hashtag Resenha com Magalhães Não esquecendo, estamos no Youtube, Facebook e no Instagram A sua participação é muito importante Então vamos lá É A altitude atrapalha? Lógico Lógico, atrapalha Só que tem um detalhe A altitude atrapalha? Só que tem alguns detalhes Que mesmo com a altitude Você pode evitar E o Flamengo Caiu Naquela Mesma situação Do ano passado Será que eu vou Ter que falar Que o time do Flamengo é frouxo? Sei que a altitude atrapalha Sei Mas eu não acho que o time do Flamengo É Seja frouxo Agora Que tinha uns caras andando em campo A velocidade da bola atrapalha Pô, maluco O cara que tem habilidade Eu vi o jogo do Atlético Paranaense Na altitude também Perdeu o Atlético Mas não jogou tão mal É Esse time da LDU Eu vou Falar uma coisa pra vocês Nos últimos anos É o time mais fraco Que eu vejo Da LDU Eu falei Como assim Magalhães O time mais fraco Que o Flamengo perde? É Esse time da LDU É um dos mais fracos E um dos times Com menos habilidade Que eu conheço Então Que eu Dos últimos anos da LDU É o time Que tem menos habilidade Sei lá Dos últimos 5 anos É o que tem menos habilidade Esse time E eu vou ser bem rigoroso Esse time da LDU É fraco É Mas mesmo assim Esse time da LDU Fraco Poderia ter goleado O sonolento time do Flamengo Agora eu fico com pena É do Cuejá Fico com pena É uma sacanagem O que fazem com o Cuejá O Everton Ribeiro Estava andando Sei que dá altitudes Tudo eu sei Mas o Everton Ribeiro Estava andando O Arrascaeta Andando O O Gabigol Correu Se dedicou Mas estava meio fora De sintonia Sinceramente É Mas vamos dar um alento Porque estava na altitude Eu não estou botando culpa Na altitude Mas eu sei que interfere Bruno Henrique Foi mais ou menos O Arão Correu ali A zaga Os dois laterais Tiveram oportunidades imensas Do Flamengo Mas erraram O que fizeram Então a LDU Poderia ter goleado O Flamengo Com os espaços Que o Flamengo Estava dando Em contrapartida Aí é que vocês vão me chamar De louco Em contrapartida Esse time fraco Da LDU Que se não fosse fraco Tinha sacado O Flamengo Esse time fraco Da LDU Se pega Um outro time Ou se pega O Flamengo Um pouco mais Com vontade Com menos preguiça Com menos sono Esse time da LDU Tinha tomado Um saco em casa Mesmo na altitude Mas que contradição Como é que tu fala Que a LDU Poderia ter goleado O Flamengo E o Flamengo Poderia ter goleado A LDU Mas é isso que enxerguei A facilidade Que o Flamengo chegou As oportunidades Que o Flamengo teve De fazer gol Entrou na área Umas duas outras vezes Vazio Os dois laterais Pusaram mal Os jogadores do Flamengo Ficaram cara Com o goleiro Fora da área Podendo chutar Livre pra chutar Chutaram um faco Deram um peteleco Chutaram no meio do gol Chance O Flamengo teve E teve até mais Do que a LDU Ah Magalhães Mas aí os antes Falaram Magalhães O gol do Bruno Henrique Foi de mão Tá Mas aí também Chegou o árbitro lá Da TV Que cobre Falou que o segundo gol O cara tava impedido também Atrapalhou o goleiro Ah mas aí ia ser 1x0 né É Então Na minha análise Meu amigo É Vamos falar Acho Chororô Chororô Não Eu tô fazendo análise Os dois times Poderiam ter goleado Tanto a LDU Poderia ter dado um saco No Flamengo Como o Flamengo Ter dado um saco Na LDU Mas o Flamengo Fez 1x0 Fez 1x0 É É Legal Aí E a LDU Não tava jogando Absolutamente nada No primeiro tempo No primeiro tempo O Flamengo Não jogou nada Mas a LDU Não jogou absolutamente nada No primeiro tempo Chega o segundo tempo A LDU Vai pra cima Faz uma boa troca Bota o Diego Que dá uma outra qualidade Tinha um porquê Não tava jogando nada Arrasqueira também Sentiu A LDU começa aí Mas você via Você via nitidamente Que Falta a qualidade Do time da LDU Porque a quantidade de espaço Que o Flamengo deu Entre os volantes E o zagueiro Era um absurdo Eles estavam vindo tocando Mas chutavam muito mal O centroavante Que fez o gol O primeiro gol É muito grosso É ruim Só tem tamanho E A LDU foi Jogando bola dentro da área É É O Flamengo tirando Eles tentando chutar Daqui Tentando chutar Dali Os dois laterais Do Flamengo Começaram a ficar Meio perdidos O Cuejá Que tava salvando O Cuejá Um monstro É Ele tentando Cobrir ali Jogadores do Flamengo Toda trombada Que dava Caia Pedia falta Ainda bem Que o árbitro Argentino Não deu Pra eles Parar de frescura Tudo que cai Acha que é falta Ainda bem Que não deu Grande árbitro Argentino É E o Flamengo Não conseguia Tocar bola Quando conseguia Tocar bola Chegava na cara Do gol Mas tinham Jogadores É É Que Não vou falar Que fizeram de sacanagem Mas que provavelmente Provavelmente ficou A altura Afetou demais É o que eu posso falar A altitude Afetou muito A altitude Afetou muito Alguns jogadores Porque Não dá Não dá Não dá Tava um sono Um sono Em alguns jogadores Principalmente Do ataque Do Flamengo Um sono Muito grande O time O time do Flamengo Não pode nem Falar Que não tinha Espaço Que a LDU Deu muito Espaço Deu muito Espaço Deu espaço Demais Mas Sim Inexplicávelmente Um time apático Apático Falar que não correu Correu Mas Sim Se deixou Abater Muito Chance Teve No primeiro Tempo No segundo Tempo De Fazer gol A gente Não podia Ninguém Pode esperar Um jogo De qualquer Time Na altitude É Normal Flamengo Flamengo Teve chance De fazer dois gols No primeiro tempo Teve até Bola na trave Primeiro gol Flamengo 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 Não jogou Bem Vou repetir Se a LDU Tivesse jogado Alguma coisa Tinha goleado Flamengo Se o Flamengo Tivesse jogado Alguma coisa Poderia ter goleado A LDU E a atitude De alguns jogadores De alguns jogadores De alguns jogadores Do Flamengo Nesse jogo Me lembrou Me lembrou muito Me lembrou muito Aquele time apático Do ano passado Me lembrou muito 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 Mas É Agora Está lá o Flamengo Em primeiro lugar Com nove A sorte É que o Penharol Também perdeu Também está com nove Na saúde de gols O Flamengo Está na frente A LDU Tem sete E o São José Tem quatro Joga Flamengo E o Penharol Fora de casa Penharol E o Flamengo O empate é do Flamengo E joga a LDU E o São José Só que se eu não estiver Enganado O jogo É na casa Do LDU Isso é muito Pouco provável A LDU perder Mesmo Não tendo um timão A LDU Provavelmente ganha Vai a dez pontos Se o Flamengo Perder O Flamengo Está fora O Flamengo Tem que empatar Mas se o Flamengo Jogar do jeito Que jogou hoje Esquece Vai ser eliminado De novo E Vai ter que se juntar O Atlético Mineiro Já eliminado É E com Milhões Gastos Em Arrascaeta Gabigol Bruno Henrique Vai ter que Botar para a próxima Acredito ainda Dá para o Flamengo Jogar no Uruguai Contra o Pinharol Pinharol Não é isso tudo Ganhou do Flamengo Ganhou Ganhou Mas jogou todo atrás Mas ganhou do Flamengo Mas o Flamengo também não fez Uma boa partida Contra o Pinharol Agora qual é a probabilidade Do Flamengo chegar lá e ganhar Não A probabilidade do Flamengo Chegar lá e perder Se jogar sim Se jogar bem Igual jogou contra o Vasco Afinal Pode empatar E até ganhar Agora fica Apesar do Flamengo Estar em primeiro A probabilidade de classificação A meu ver É maior Para a LDU E o Pinharol Que joga em casa Então o Flamengo Teve a chance De matar a classificação Com dois jogos de antecedência Se ganha Do Pinharol Independente de ter perdido Outro Já estava classificado Porque estaria com 12 pontos E o Flamengo Precisando de um ponto Para se classificar em dois jogos Corre o risco De continuar precisando Desse um ponto E ficar fora Não vou chamar O time de frouxo Agora Eu te garanto Que o Nego Vai estar com ódio Vai soltar Marimbondo E amanhã Os comentaristas Vão estar soltando Marimbondo No sono Que o Flamengo estava Aí Isso vai Até porque O time da LDU É Fraco Agora Aguardar Lá para abrir Acho que dia 8 de abril Sei lá O Flamengo joga de novo Vamos ver o que acontece Mas Bateu aquela sensação Daquele time Do ano passado Com a preguiça E frouxo toda a vida Isso acontece Agora Agora é aguardar Aguentar A zoação Os herentes Colorado Grêmio E assim por Por diante Outros times Vão zoar Porque vão zoar Mas também Não tem o que zoar Mas Zoação faz parte Ainda bem Que zoação Faz parte Ainda Não proibiram De se zoar E o flamenguista Tem que zoar Agora tinham que zoar Muito Eram jogadores Porque tem jogador ali Hum Com um pezinho De seda Rapaz Com um soninho Com a má vontade Para correr Para marcar Só ver o jogo Um grande abraço Até mais Valeu E aguardar Os próximos jogos Final de semana Começa o Brasileirão Brasileirão Começa aí A todo vapor Vamos ver O que que acontece Até mais Fui